E aí guerreiros saiyajins, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E cara, o desafio desse vídeo aqui é um desafio muito simples. Vocês vão ter que deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho antes que o Goku se transforme em um Super Saiyajin 3. Se vocês conseguiram cumprir o desafio a tempo, comenta aí embaixo o hashtag Goku. E só lembrando que a meta de likes desse vídeo aqui são de 3 mil gosteis. Então já manda o vídeo pra um amiguinho, beleza? E aí pessoal, tudo bom? Arthur aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, é o seguinte! No vídeo de hoje, eu estou naquele nosso jogo maravilhoso que é o Dragon Ball RP. Aquele joguinho de Dragon Ball Super e Dragon Ball Heroes que eu amo, vocês amam, o The Off ama, todo mundo ama, não é mesmo, The Off? Exatamente, mano! Tanto é que eu estou até pulando! É, mano, você está até pulando de alegria, né? É lógico! É, mano! Enfim, cara, é o seguinte! No último vídeo de Roblox que eu postei aqui no canal, no caso, no último vídeo de Dragon Ball RP, eu tinha mostrado um Goku, cara, um Goku que eu comprei muito, mas muito zika mesmo. Ele tem muita transformação e muita coisa da hora. Aí, eu tinha pedido a meta de 3 mil likes pra me mostrar as técnicas desse Goku. E tipo assim, The Off, você sabe o que aconteceu, mano? Mano, mano, pode contar, Arthur. Velho, eu pedi uma meta e vocês dobraram ela, mano. Tipo, vocês queriam tanto vídeo que, tipo, eu pedi 3 mil likes e vocês bateram 7 mil, se eu não me engano. Então, cara, é como prometido, eu e o The Off tamo aqui hoje pra mostrar as técnicas do Goku que eu comprei, né, The Off? Exatamente, mano! Então, é o seguinte, eu vou lá embaixo no teleportador, vou pegar o Goku, a gente vai lá pra terra e eu mostro todas as técnicas, firmeza? Tranquilo, mano. Então, vamos lá, mano! Firmeza, então, The Off, eu tô aqui prontinho com aquele Goku lindo, né, mano? Ô, dá até alegria, né, de pegar ele? É, velho, pegar esse Goku aqui é a melhor sensação do mundo e, assim, gente, deixa o like aí no vídeo, cara, porque esse Goku foi caro. Mas ele foi caro, mas beleza, então. É o seguinte, eu já mostrei todas as transformações desse Goku aqui, tanto que, se vocês não viram, vai tá aí no card. Então, agora tá na hora de mostrar todas as técnicas. Ahn, o The Off. Pode falar, mano. O Kaioken eu posso contar como uma técnica, né? É, mano, é uma técnica, né, exatamente. Eita, tá com um bugzinho do olho dele ficar vermelho com o Jutivite. É, mano, eu acho que ele, é, ele tá com o Jutivite. Eu acho que eu vou ter que passar um remédiozinho no olho, você acha, não? Passar um colírio, né, mano? Passar um colíriozinho no olho, né, velho? Enfim, ó, tirei o Kaioken, agora tem o Sight of Power. Mas, aí, isso é transformação. Ah, não! Caraca! É a foice, é uma técnica, sim, é a foice do Goku Black. Porém, é do Goku Blue. É, tipo, a foice do bem, né, mano? Eita, caraca! Essa foice dá muitas novas técnicas. Eita, que... Meu Deus! Que isso! Três do Goku! Meu Deus, mano, é que nem a do Goku Black. É, caraca, eles soltaram o Kamehameha, mano! Que da hora! Tem o, também, Goldly Quake. Que isso? É, tipo, é, 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 o que que é isso, cara? Ah, mano, só tem um pozinho, tipo uma varinha mágica. Ah, você virou, você virou uma, mano, é uma fada. Virei uma fada, isso aí. E isso aqui? Eita, é o cajado, hein? É o cajadão, hein? Ah, não, era só uma barreira mesmo. Eita, agora... É só pra não atacar o sininho, né? Ô, The Off. Pode falar. Ultimate Spirit Bomb. Eita! Tá preula! Caraca, mano, é, tipo, é tão zica, que, tipo assim, aparece mais um Goku pra, tipo, te ajudar, né? É, velho, de tão poderosa que ela é. Que louco, e tem outro Goku aqui, ó, ele saiu. Tá bom, né? Tá, agora vamos, acabei a foice. Agora tem Spirit Bomb, que, no caso, é a de Ikidama normal, né? Sim, sim, é normal zona. Lanço ela e beleza. A gente tem agora um tal de Solar Flare. O que é isso, cara? É o sol? Ah, não, é aquele ataque, o Taioken, sabe? Aquele que deixa tudo branco. Ah, tô ligado! Ó, temos também o Kamehameha Wave. É, né, mano? O padrão zão, Kamehamehazão. Ó, piuum! Zum! É tipo, zum! Tá ligado? Ó, tem o Divine Rabbit, o Rebirte, sei lá como é que fala. Eita, pra mim, o Rebirte não é coelho. Ah? Eita, o que é isso? Ah, sim, mano. Eu acho que tá bugado, você não acha, não? Ah, não, calma, entendi. É porque, tipo, pra você usar as técnicas do Divine Rabbit, você tem que usar o Instinto Superior. Agora eu tenho um monte de outras técnicas. Ah, que louco! Eita, olha isso! Foi impressão minha ou ele atacou pelo olho? Nossa, olha essa técnica, moleque! Meu Deus! Mano, esse Goku, ele tem muita coisa, tipo, muita técnica, sabe? Não, mas peraí, foi pelo olho aquela técnica lá? Foi tudo pelo olho. Aquela foi a técnica de defesa. Essa é a técnica de ataque. Ele tá botando o Superman no chinelo. É, mas o Superman perto desse Goku aqui não é nada. É, né, mano? Tá, agora Nebula Dome. Eu que tô fazendo isso aqui, verde? Eita, caraca, tipo, barreira, mano! Caraca, mas... Ah, era eu mesmo, que estranho! Agora tem um Date Hunter. O que é isso? É tipo uma técnica... Três... Caraca! Eita! Saiu um monte de cor, velho! É a técnica arco-íris. Olha isso aqui. Ah, é aquela vadora zona, tá ligado? Eita! Tem um Avados aqui, olha. É, tá te chamando aí, ó. Tá te chamando, Goku? Tá bom, é um Avado sem rosto, você percebeu? É, é verdade. Agora tem Full Power Glary. O que é isso? Nossa, olha que bonito o efeito! Que louco! Da hora, né? Ó, agora tem... Eita, Dancing Crifle Storm. Caraca, ele tá dançando, né? A dancinha da... Nossa, o que é isso? É, é tipo um ataquezinho. Tem um 360 Glary, que é as estrelinhas. Ah, entendi. 360, entendeu? Tipo, em volta tudo. É, exatamente. Agora tem o Portal Rollet. Ah, nossa, Rafa. Vamos falar o Portal, mas se quer me tentar transportar. É, eu achei que ia ser algo do tipo também, mas não tem nada. E tem esse Nébula Energia... Eita! Eita, meu Deus do céu! Que isso? Que isso, mano! Que louco! Doido, né, véi? Sim, sim. Caraca, e agora... Aqui, ó. Reverte Form. Pronto. Eu mostrei, foi... Esse aqui foi o Divino e Herbert, né? Sim, sim. Agora tem o Super God Fist, que é tipo o punho do dragão, sabe? Ó, psium! Ah, é verdade, né? E é um socorro bonito. É, mano, efeito bonito de fogo, olha. Sim, sim, olha. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz, olha que bacana. Tá, agora também tem o Super God Shock Flash. Nossa, é dois super heróis, né, mano? É o Super Shock e o Flash. Tá, essa piada foi bem ruim, hein? Beleza. É, beleza, né? Aqui eu só troco de roupa, ó. Vou ficar com essa roupinha. Ah, aquela roupinha da hora, né? É, aquela roupinha linda, né? Tem o Energy Land Mine. O que é isso? Eita! Eita, é poeira, véi. Vai cegar todo mundo. Calma, deixa eu ver isso aqui de novo. Olha, eu jogo uma poeirinha no chão e ela explode, ó. Ah, entendi. Agora é por... Ah, é por isso que o Goku caiu, que ele tava com o Jutivit. Tá, é por causa de poeira, né? É, então. Cada piada é sua, mano. Cada piada que passa fica pior. Nossa, cara, beleza. Vou tentar melhorar a próxima vez. Mano, eu tenho... Ah, tá. Isso aqui é pra quebrar a roupa, olha. Achei que era algum ataque, mas não é não. É, foi trollado. Agora tem uma. Destroy Outro Inner Shit. Ah, é pra destruir a outra parte da roupa. Ah, entendi. Vai, tipo, deixar ele, tipo, quase sem nada. É. Tem um God Like Saiyan. Isso aqui eu não sei o que que é. Ah, é transformação, né? É transformação, é. Eita! O quê? Ai, tem um gigante, mano! É um gigante! Meu Deus do céu, Berg! Que isso? Corre, mano. Olha o bicho vindo, moleque. Ele tá atacando a gente. Beleza, vem pra cá. Meu Deus do céu. Ah, cara. Esse God Like Saiyan aqui é uma técnica sim. É tipo, eu coloco aqui pra fora, sabe? Não é transformação. Ah, mano, parece a forma mística, não parece? Eu ia falar instinto superior, mas já que você falou místico, tá beleza. Cara, esse gigante tá seguindo a gente. É. Agora tem o Keyblade, que é... Ah, é uma espadinha bonitinha, ó. Que logo... Mano, olha isso aqui! Arthur, olha aquilo! Ah, mano, ele tá... Ele realmente tá tentando bater na gente? Ele quer matar a gente, Arthur. Ô, gigantão, eu tô gravando. Você poderia dar licença, você não acha, não? Vou dar um chuto na canada dele, Arthur. Nossa, mano! Agora é o mais da hora de todos. O quê? Um Hakai falso! Que louco! Olha, olha ele que... Ah, velho, esse gigante tá atrapalhando bastante. Corre, Del, vem pra cá. É, mano. Vem, 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 vem. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Chegou aqui. Ah, tu quer saber? Sabe como eu fudei dele? Hã? Ó, tá vendo se tem uma instante de transmissão aqui, ó, de um? Tem? Sei. Ah, fica invisível, ó. Clica nele e clica na tela. Tá, fica invisível, e aí? Agora nós corre, não tá vendo a gente? Nós corre. Nossa, mano, você é muito retardado. Tá, como que eu volto a aparecer? Ah, tá, voltei. É você clicar na tela. Ah, tá, apareci. Ó, beleza, olha. Falso e Hakai, vamos ver de novo. Apertei. Ó! Mano. Que louco! É um Hakai estranho, né? Ainda bem que é falso, porque tipo... Tipo, é sem sentido, mano. O Hakai é azul. É, o Hakai é preachado, mano. É, verdade. Agora uma coisa. Tem um Spirit Bomb Super Saiyan. Que que é isso? Eita, ô... Eita, meu Deus, que isso? Calma, tem um... Eita, tem uma Jake Dome em volta... Caraca! Mano... Tá, isso aqui não é uma técnica. Isso aqui é uma transformação. Só que... É da hora pra caramba. É, mano. Isso aí tá me lembrando muito. É aquele Super Saiyan do Trunks. Tá ligado, o Trunks Rage? O Rage? Ah, não me lembrou muito o Rage, não, cara. Só achei meio estranho mesmo. Porém, Delphi, é o seguinte, cara. Pode falar. Eu mostrei todas as transformações e todas as técnicas do Goku, certo? Exatamente. Ó, a gente acabou de mostrar as técnicas por aqui e tudo mais. Porém, esse Goku ainda tem mais coisa que ninguém imaginava. Sério, ó, mano. Mano, sério, aço. Esse Goku aqui tem Super Saiyajins secretos. Mentira. É sério, mano. Tipo, é um pouquinho difícil de mostrar eles. E esse vídeo aqui já tá um pouquinho longo. Então, pra você aí inscrito no canal que quer ver essas transformações secretas aqui. Faz o seguinte, cara. Se inscreve no canal e deixa o like aí embaixo. Porque, sério, eu prometo que eu vou mostrar essas transformações secretas. Se esse vídeo aqui bater a meta de, mano... Delphi, 3 mil likes tá bom, tá? É, eu acho que tá bom, mano. Da última vez eles duplicaram a sua meta, né, mano? É, da última vez eles triplicaram, duplicaram. Já sei lá o que eles fizeram. Então, mano, a meta pra esse vídeo aqui é 3 mil likes. Lembrando, se bater 3 mil likes, eu mostro todas as transformações secretas desse Goku aqui. Então, é isso aí. Eu conto com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que o canal do The Off também tá aí na descrição. Passa lá que é muito da hora, mano. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e... Fuuuui!